As tragédias recentes provocadas pelos temporais, como na Bahia, em Minas Gerais, no interior de São Paulo e agora em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, acendem o alerta para quem vive em áreas de risco em todo o país. E aqui em Campinas, qual é a situação das famílias que convivem com enchentes? O que o poder público vem fazendo para evitar novas tragédias na cidade? Confira na reportagem de Bárbara Guimarães e Pedro Sardelli. As imagens são do dia 31 de dezembro do ano passado. Na avenida Tomada pela Água, uma mulher tenta tirar o carro da enxurrada. Minutos depois, ela é arrastada pela força da correnteza e morre. A Avenida das Imagens é a Princesa do Oeste, uma avenida que fica em uma das regiões nobres de Campinas. Em uma hora, a chuva que caiu no local foi suficiente para provocar a tragédia. O problema é que ver a Avenida Princesa do Oeste alagada não é uma coisa rara. É só chover um pouco mais que a água já sobe e provoca estragos. Quem trabalha ou mora aqui há muito tempo, sabe que esse é um problema que já dura décadas. Quando chove é aquela coisa assim, rápido. A gente começou a chover, passou 15 minutos, a água já está... Às vezes a gente está na porta da loja, está coisa de um metro a água. Quando chove forte, o que você vê daqui da banca? Água, muita água. O carro para passar, sabe quando dá uma dançada no chão e dá medo, né, gente? A área é só uma, dentre outras 17 consideradas de risco em Campinas. São locais identificados pela Defesa Civil como perigo para alagamentos e desabamentos. Pontos que afetam vários bairros, como mostra esse mapa. Para esse urbanista, Campinas enfrenta um problema de sobrecarga na rede que capta a água das chuvas. Nós triplicamos a população nos últimos 40 anos e continuamos com a mesma calha. Onde vai captar, onde vai juntar todas as... Todos os morros vão descer todas as suas águas, além da rede de esgoto. Segundo a atual gestão da Prefeitura, nos últimos dois anos foram gastos 30 milhões de reais em obras de drenagem. E mais de cinco em obras de limpeza, em bocas de lobo e em córregos. Ainda assim, a cena é a mesma toda vez que chove. Nós questionamos a Prefeitura sobre o atual projeto que vem sendo desenvolvido para tentar solucionar os alagamentos. Por meio de nota, a Secretaria de Infraestrutura informou que trabalha atualmente para desenvolver uma sub-bacia no Ribeirão Anhumas, que pode controlar a situação. Mas a pasta não deu detalhes sobre o projeto, nem disse quanto deve ser gasto e nem quando a obra deve ser concluída. Para esse especialista, esse é um problema que não se resolve em uma só gestão. Três gestões, no mínimo, para poder a gente dar uma resposta para essa coisa. Antes disso, não se tem, não é? Porque depende de projetos, depende de desobstruções, aprovação financeira, aprovação de meio ambiente. Tudo isso é muito complexo, né? Para a população que precisa conviver com água, invadindo prédios, lojas e provocando estragos há anos, a esperança é que os políticos se lembrem do problema, mesmo durante os meses de céu azul. Eu espero que a Prefeitura tenha mais, ela veja mais aqui para o nosso lado. Não só dos comerciantes, mas para quem mora aqui, né? Além de ser muito perigoso, eles têm que estar mais de olho com frequência, né? Não só quando chove. Não só quando chove.